E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Hoje eu tô aqui na Quilo Aquilo Kids pra mostrar uma coisa super legal pra vocês. Vamos lá? A Quilo Aquilo Kids tá com um super bota fora. 50% de desconto em todas as peças. 50% de desconto em todas as peças. Vale muito a pena vir pra Avenida Barão de Itapura, 2029, aqui na Quilo Aquilo Kids. Vem pra Campinas. Galera, aqui na Quilo Aquilo Kids você encontra essas duas camisetas que são incríveis. Essa camiseta da Onda Marítima sai R$ 75,00, preço normal. Aqui na Quilo Aquilo Kids você encontra por R$ 35,00. Olha que incrível. Olha, esse conjuntinho da Planet Kids tá saindo R$ 150,00. Na Quilo Aquilo Kids é R$ 75,00. Então, vem correndo porque a Quilo Aquilo Kids tem os melhores preços pra você. Vem pro bota fora da Quilo Aquilo. E todos os vestidos estão pela metade do preço. Vem conferir. E toda a linha básica por 20% de desconto. Vem a conferir. A Quilo Aquilo Kids fica na Avenida Barão de Itapura, 2129. Vem conferir, hein? Lembrando, a promoção fica só até dia 18 de março, ó. Vem correndo pra Quilo Aquilo Kids. Já aproveita e se inscreve no canal da Quilo Aquilo. Dá o like no vídeo, ativa o sininho e tchau!